O que é que a gente vai fazer? O que é que vai acontecer? 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 O que vai acontecer? O que é 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 que vai acontecer? para chegar no tatame. Muito bem. Agora o Fabiano Netão vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Exatamente. Vamos lá, vamos lá. E aí, que foi bom? Foi. Vamos agora a mais um parte de parco aqui. Um parco mesmo, que parco significa percurso. Vocês vão ver aqui, ó. Tem que ir para cá, daqui para cá, daqui para lá. Vamos lá. Três, dois, um, vai. Muito bem. Agora é minha vez, será que eu vou conseguir? Está retornando, né? Agora, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que o Fabiano, que eu fiz com o Fabiano Netão. Está me cansado? Mais uma vez, nós não conseguimos pegar dois. Danos puros. Está me cansado. Está enquadrando tudo? Aham, ainda não. Ainda não. Agora sim. Pronto? Sim. Três, dois, um. Tá. Você pegou o pulo? Sim. Vem para cá agora, está andando. Peguei o pulo. Eu estou velho demais para isso. É a mesma coisa que eu disse na apresentação da minha escola. Eu estava ensaiando, eu disse assim, eu estou velho demais para fazer isso. Vamos lá. Um, dois, três, já. Pensa com as minhas pequenas. Eu. Até quando fosse uma... Vamos agora fazer mais uma parte do circuito de parkour aqui. Basta um velho para vir de lá e passar por vários obstáculos. Vai. Mais rápido. Vai, continua. Cuidado com os bichinhos. Errou. Mas chegou salvo. No checkpoint. Tá longe esse, hein? Pronto? Só falta o poste agora. Pronto. Agora, gente, o Fabiano Metal, ele vai fazer a mesma coisa que eu já fiz. Eu já fiz. Eu estou errando todas as palavras. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Põe. Vai lá. Ah, pisou na grama. Ele morreu. Vai ter que botar tudo de novo. Aí é. Coitado dos bichinhos. Aqui. Não erre. Pula boa de vez. Vai que fácil. Agora bem rápido. Você não fez o negócio do poste. Não deu. O poste estava de onde? Tá bom. Eita. Parcou danada. Se vocês deixarem muito like e se inscrevam no canal, a gente vai continuar fazendo esse vídeo de parkour. Mas só que ir na piscina. Parkour na piscina? Não é possível. Pega esse tapete e faz a mesma coisa. Piscina. Ai, ai. Tá bom. Acho que esse foi o último exercício, né? A gente ia tentar subir na parede também, mas acho que ninguém aguenta. Ó, eu aguento. Tá. Você quer subir na parede? Tá, bora tentar mais alguns. Tá bom? Esse circuito, gente, eu não vou fazer não, porque eu tô exausto. Hehehe! Muito bem. Aê, terminou o circuito. Agora eu vou ter que fazer tudo isso. Não, eu já falei aqui pro pessoal que eu estou exausto, porque eu não tenho condições de fazer mais esse não. Tá bom. Então, pessoal, só é aquele da parede. Tá bom, vamos na parede. Vamos agora ver, baixão, né? Tentar subir numa parede. Vamos lá. Só isso? Tem que ter. Vai tentar de novo? Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. É só tentando que você consegue. Mais uma tentativa. Só para meter a cara na parede. Não foi. Essa é a última. Essa é. Vai tentar de novo? Tem que ter. Vai virar! Tá bom. Hehehe! Tá, então a sua meta é segurar aqui. Eu já alcanço. A minha meta é segurar lá em cima do teto. Será que eu consigo? Vamos lá. Espero que eu não me machuque muito. É a última, é a última. Tenta dar um giro agora. Pelo menos completou a minha meta. Eu sigo na janela. Tá, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, nosso parkour. Leia sugestões de novas ideias de vídeo. Partilhem. E sigam a gente na rede social. E outros livros, etc. Tchau! Tchau!